Olá a todos, este é o canal Demóclis Rocha e neste vídeo nós vamos trabalhar com um problema simples de aritmética. Se este vídeo ajudar nos seus estudos, dê o seu like. E se você quiser saber sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá, o problema é o seguinte, Laura e Kelly têm juntas R$ 110,00. Laura tem R$ 100,00 a mais que Kelly. Quantos reais Kelly tem? Bem, para começar, a gente pode pensar em uma solução que muita gente pode pensar a respeito, que é, bem, R$ 110,00 menos R$ 100,00 dá R$ 10,00. Então vamos pensar se isso está certo. Suponha que Kelly tenha R$ 10,00. Se Kelly tem R$ 10,00 e Laura tem R$ 100,00 a mais que ela, então quanto é que Laura tem? R$ 10,00 mais R$ 100,00 dá R$ 110,00. Ou seja, se Kelly tivesse R$ 10,00, Laura tendo R$ 100,00 a mais, o total, as duas juntas, teriam R$ 10,00 mais R$ 110,00. E isso dá R$ 120,00. Isso quer dizer o seguinte, a solução Kelly igual a R$ 10,00, Kelly ter R$ 10,00, ela está errada. Como assim? Bem, a gente verificou. Kelly tendo R$ 10,00, se Laura tem R$ 100,00 a mais que ela, Laura teria R$ 110,00. Com isso, as duas juntas teriam R$ 120,00 e não R$ 110,00, que é o problema. E se a solução não é essa, como é que a gente faz para encontrar o valor correto? Primeira possibilidade, a gente pode pensar de uma forma simples, R$ 110,00 é o total. Se desse total a gente tirar os R$ 100,00 que Laura tem a mais, R$ 110,00 menos R$ 100,00 dá R$ 10,00. Se eu tirei o que a Laura tinha a mais, esse é o total que as duas têm juntas em partes iguais. Se as duas tivessem a mesma quantidade de dinheiro, tirando esses R$ 100,00 da Laura, teria R$ 10,00. Então, eu vou pegar esses R$ 10,00 e dividir pelas duas. R$ 10,00 dividido por duas, R$ 5,00. Então, essa é a quantidade que Kelly tem. E a gente pode testar, se Kelly tem R$ 5,00 e Laura tem R$ 100,00 a mais, quer dizer que Laura tem R$ 105,00. Somando as duas quantidades, R$ 105,00 mais R$ 5,00 dá os R$ 110,00 do problema. Então, essa é a solução correta. Kelly tem R$ 5,00. Mas, vamos pensar de outra forma, uma segunda solução. Suponha, como no problema, que a gente não sabe quanto de dinheiro Kelly tem. Então, vamos chamar essa quantidade de dinheiro de Kelly de X. Se Kelly tem X reais e Laura tem R$ 100,00 a mais, a gente pode escrever que Laura tem X mais 100. E como é que a gente faz para descobrir esse valor de X? Bem, o total das duas é R$ 110,00. Quer dizer que se eu somar X com esse X mais 100, o resultado tem que dar 110. Ou seja, a gente fica com a equação X mais X mais 100 é igual a 110. E essa equação pode ser simplificada. X mais X mais X é o mesmo que 2X. E, subtraindo 100 para neutralizar esse 100 aqui, a gente fica no primeiro membro da equação só com 2X. E 110 menos 100 dá 10. E se 2X é igual a 10, é porque X é igual a 5, que é a mesma resposta. Isso quer dizer que ele tem R$ 5,00. E Laura vai ter 5 mais 100, que dá 105. É uma possibilidade. Uma terceira solução para o problema consiste em a gente atribuir incógnitas para as duas. Como? Vamos supor que Kelly tenha X reais e que Laura tem Y reais. Bem, a primeira informação é que elas juntas têm 110. Então, se a gente somar essas duas quantidades, X mais Y, a gente vai ter 110. A segunda informação diz que Laura tem R$ 100,00 a mais que Kelly. Isso quer dizer que se a gente pegar o dinheiro de Laura e subtrair o dinheiro de Kelly, dá 100. Isso quer dizer que Y menos X é igual a 100. E aqui a gente tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Uma maneira para resolver esse sistema, observando que em uma equação a gente tem X e na outra a gente tem menos X, é somar essas duas equações. Se a gente soma essas duas equações, X menos X dá zero, Y mais Y dá 2Y e 110 mais 100, 210. Se 2Y é igual a 210, é porque o Y vale 210 dividido por 2 e 210 dividido por 2 é 105. Isso quer dizer, Laura tem 105 reais. Mas se Kelly X somado com 105 dá 110, a gente conclui que o X é igual a 5 da mesma forma. E aí vocês veem três maneiras diferentes de pensar em uma solução correta para esse mesmo problema. Recapitulando, na primeira forma, o problema diz, Laura e Kelly juntas têm 110 reais, Laura tem 100 reais a mais que Kelly, e a pergunta é quantos reais Kelly tem. Na primeira forma, a gente pensou no seguinte, se eu contar os 110 reais ao total e tirar os 100 reais que a Laura tem, eu vou ficar com o dinheiro equilibrado, as duas vão ter a mesma quantidade. 110 menos 100 vai dar o dinheiro que as duas vão ter em partes iguais. Se eu pegar esses 10 reais e dividir em duas partes iguais, a gente fica com 5. Então, quer dizer, Kelly tem 5 reais. Na segunda possibilidade, se a gente colocar uma incógnita para o problema, supondo que Kelly tenha X reais, Laura tendo 100 a mais, eu posso escrever a quantidade de Laura como X mais 100. As duas juntas, X mais X mais 100, 110. A gente resolve essa equação fazendo X mais X, 2X, e 110 menos 100 dá 10. Então, X vai ser 10 dividido por 2, 5. E como X é o dinheiro de Kelly, então X igual a 5 reais é a quantidade que Kelly tem. Numa terceira possibilidade, colocando uma incógnita para Kelly e uma incógnita para Laura, as duas juntas têm 110, quer dizer, X mais Y é igual a 110. Laura tem 100 reais a mais que Kelly, quer dizer que Y, tirando esse X, fica 100. Somando essas duas equações, X menos X dá 0, Y mais Y dá 2Y, e 110 mais 100 dá 210. Aí a gente conclui que o Y é 105 e, portanto, o X é igual a 5. Veja aí qual dessas soluções você prefere, qual é a que fica mais simples, e coloque nos comentários uma carinha sorrindo. E se você quiser praticar mais a respeito, se você quiser ver se entendeu mesmo a ideia, resolva esse problema e coloque a solução no comentário. José e Túlio têm juntos 120 reais. José tem 3 vezes mais dinheiro que Túlio. Quantos reais Túlio tem? Responda aí nos comentários. Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho